Abertura Pra onde mais então? Voltas pro mundo em tudo que vêm Mas voltas triste como linda Por que voltar pro fim de errado e de céu E abandonar os traços de amor Por que insistir no que te faça mal No que te guarda mais Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Agora é um momento que não pode fechar Pra depois Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Agora é um momento que não pode Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Traga diante de Deus Seus cinco pais e seus dois mexidos Vem, vem pra Jesus Talvez ele tenha apresentado esse mundo Vem, vem pra Jesus Junto de Cristo Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Vem, vem pra Jesus Provisou-se Vem pra Jesus Alexandre, venise Até a minmuşí E aí